Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo e hoje vou-vos mostrar o vídeo de compras, mas não, é de maquiagem, mas sim de dona de casa ou seja, eu fui repor alguns produtos de higiene e vou-vos mostrar o que é que comprei comprei este quanto, que é de 4 litros e vem em 2, portanto já tenho um a uso e tenho este aqui comprei este cife, que é um cife que é líquido com lexívia, portanto não é em gel, mas sim líquido com lexívia comprei esta lexívia tradicional do dia eu se calhar vou-vos dizer os preços, o quanto, duas embalagens de 4 litros, portanto desta custa aproximadamente 5 euros, 3 e qualquer coisa dependendo da promoção, este cife líquido com lexívia custa aproximadamente 2,5 euros, esta lexívia eu acho que não chega a 1 euro, estes airwicks que traz 4, já tirei um para pôr o uso, custaram 7,40 euros em promoção no pingo doce eu tento comprar sempre os produtos de higiene em promoção para repor o meu stock esta neoblanque com lexívia profumada foi no continente por 1 euro e meio, portanto para colocação na salmita, o calgou eu não encontrei em promoção, portanto comprei em preço normal 5 euros e qualquer coisa, portanto não é barato, estas toalhitas profumadas que nós utilizamos da marca Lidl para limpar assim superfícies, custou aproximadamente 1 euro e qualquer coisa este feri ultra que custou 2 euros e tem 1 litro, acho que este é o grande, 850 mililitros, portanto aproximadamente 2 euros, este que é o mais pequenininho que é o feri de jardim de citrinos custou 1 euro, portanto tem menos de metade do conteúdo do anterior este ultra pro com oxigênio ativo que eu coloco na roupa, portanto para retirar nódulas e sem ser nódulas para lhe dar assim uma brancura extra, custa 1 euro e qualquer coisa no pingo doce siletobank, eu comprei este por 2 euros e qualquer coisa não chegou a 3 euros porque estava numa promoção no continente 2 embalagens, eu não fico sem siletobank, este é calcário e brilho, portanto excelente este ultra pro oxigênio ativo para pré lavagem, portanto é o que eu coloco nas camisas, portanto os colarinhos das camisas para elas ficarem branquinhas, limpinhas e agradavelmente brancas e este é um produto que eu uso na minha no meu coiso de ducho, na minha cabine de ducho, que é comprado no aqui, é super caro mas é muito bom, deixa realmente as paredes da cabine de ducho muito limpas e agradavelmente transparentes, então este é caro, este é 3 euros e 75, este de limpeza das cabines de ducho, estes são, estas são umas, uns sacos de lixo com feixe de 50 litros, tem 12 e é da marca dia e isto custa aproximadamente 1 euro, 1 euro e 25. Bom meninas, foram estes os produtos de higiene que eu fiz agora compra, para repor o meu stock, alguns eu estava em promoção e eu quis aproveitar as promoções, outros como é o caso do Calgon, eu tive mesmo que comprar porque não, já não tinha e realmente o Calgon raramente está em promoção e são as coisas que eu utilizo e que vou dando continuidade à limpeza da casa com estes produtos. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo e o encontramos no próximo Dona de Casa. Um beijo bem grande no vosso coração.